A vigésima edição do Aberto de Tênis será realizada neste final de semana nas quadras do Country Club. Confira mais informações. Neste final de semana, o Guaxupé Country Club vai receber um torneio aberto de tênis. Por isso, o Antônio está aqui com a gente hoje e vai trazer mais informações sobre o evento. Seja bem-vindo, Antônio, ao Jornal TV Sul. Antônio, o que é esse torneio? O Aberto de Tênis de Guaxupé é um campeonato de tênis onde se reúne os melhores jogadores de tênis da região. É um torneio de dois dias com várias categorias onde a grande maioria dos atletas do Guaxupé Country Club vão estar participando. Quantos atletas em média devem participar? Numa média de 100 atletas da região com os jogadores de Guaxupé. E que horas vai ser esse torneio? Como que vai ser? O torneio começa sábado a partir das 8 horas da manhã e vai ter jogos até meia-noite. No domingo são as semifinais e as finais com previsão também de começar às 8 horas da manhã e terminar às 4 horas da tarde. O torneio vai ser realizado aqui nas quadras de tênis? Isso, no complexo de tênis do Guaxupé Country Club. Hoje temos seis quadras, temos um dos maiores complexos de tênis do sul de Minas Gerais onde toda a disponibilidade do clube vai estar para os associados e visitantes virem assistir as partidas. Qualquer pessoa pode vir assistir as partidas? Pode, é só avisar na secretaria do clube que quer vir prestigiar o evento e pode vir conhecer o clube e ver várias partidas de tênis. Tem algum custo? Não, nenhum custo. Muito obrigada, Antônio, pelas informações. Uma opção para o fim de semana que está chegando. Lara Silva para o Jornal TV Sul.